Popularmente conhecida como Dama da Noite, a árvore murta tem intensa floração, mas apesar da beleza e perfume, também serve como hospedeira do grining, doença altamente destrutiva para os palmares de frutas cítricas. O grining deixa as folhas amareladas e impede o desenvolvimento da fruta. Um decreto estadual proíbe o cultivo e a manutenção da planta e determina que os municípios façam a erradicação. É um decreto do governo do estado, pela SEAB, decretando um estado de emergência fitossanitária no Paraná, em função do grining, que é uma praga que ataca toda espécie de cítricos no Paraná. E o Paraná, como é um estado do agro, o pé de laranja é condenado por essa praga. Que tipo de árvore é essa que vai ter que ser erradicada aqui no município? Isso, veio a obrigação para nós começar a fazer a erradicação das árvores e a principal hospedeira é uma da espécie murta. E tem bastante dessas árvores aqui no município. Então a secretaria está planejando, vai começar um trabalho de erradicação dessas árvores no município. O pessoal costumava plantar muito essas árvores, porque é uma árvore de pequeno porte, né? Acaba que o município tem muita dessa árvore plantada agora, né? Sim, tem muita dessa árvore, até do plano de arborização que teve, era a segunda árvore que mais tinha no município. Primeira a cibipiruna, depois era da espécie murta. Houve uma época que foi plantado muito dela, até o município cedia essas mudas. Aí quando descobriu essa parte que ela é hospedeira de uma praga das cítricos, foi cortado, já faz um tempo já que não se distribui mais dessa árvore. Mas foi ficando as árvores que já foram plantadas. Então quem quiser já ver para erradicar, o próprio município pode fazer. Isso a gente só pede para vir aqui na secretaria ou pelo site pedir autorização de corte. A gente vai, claro que a gente vai autorizar. E até a gente está vendo para ceder a muda para a pessoa fazer o replantio, a destoca também, a gente está querendo ajudar para estar fazendo também. E aquele município que não tem condições de arrancar a árvore ali, vocês vão fazer essa retirada? A gente vai fazer. A gente vai entrar com o programa, a gente tem um prazo para fazer isso. O município tem muitas dessas árvores. Então a gente vai começar também, a ideia é começar por bairro, fazer por bairro. Então vamos pegar a Vila Oliveira, vamos lá na vila, fazer a erradicação de todas essas plantas. E a ideia já é cortar, destocar e já fazer o plantio da nova espécie, e já é adequado ao local. Se tem fiação, largura de calçado, tudo que o plano de arborização traz. Então já fica aí a dica, né? Quem tiver muda desse tipo de árvore, nem adianta plantar. Sem a morta, não precisa plantar. E também tem as espécies cítricas. Quem tiver já pode até cortar também esses pés de limão. Apesar que de um tempo para cá, quem tinha já perdeu tudo essas árvores. Quer dizer, é muito difícil de encontrar um pé de limão, tangerina, qualquer fruta cítrica. Está bem difícil de encontrar porque foi uma praga. Esse green acabou com todas as plantas que nós tínhamos aqui. Praticamente tudo já foi eliminado.